Tá, vocês vão do que? De Giga? É pra ir de Giga e de... Giga e Ankh de novo. Tá, beleza. Pera aí, deixa eu deslogar aqui. É o que? É o PEMPLA? PEMPLA sandbox? Isso. Com Quetzal. Mas não tem Quetzal, então eu vou de trike. Trike é mais fácil pra voar. Ele é levinho. Qual é o nome? PEMPLA. No Hippo. Tô velhinho aqui amanhã. Calma, esse velho. Tá, é pra pegar qual é o dinossauro? Quem que vai de Giga aí comigo? Eu já tô de Giga. Ah, vamo pegar tipo uma coisa legal aí todo mundo junto. Todo mundo é Carnotauro, bora? Não, fi. Não, caramba. Eu já coloquei minha Thumbnail aqui. Giga versus Ankh, você quer trocar? Ah, tá. O cara ficou uma hora fazendo Thumbnail. E uma hora, foda mesmo, cara. Foda, uma hora da porra. O cara sofre pra fazer, você quer ir lá e trocar. Sacanagem. Tá de noite, tá uma boa. É uma coisa que você vai ter que fazer aqui antes de... Salve aí pra galera que tá entrando aí na minha... Live aí. Não, eu só tô arrumando Thumbnail, bota só aqui não agora. Tomo aqui com o Russell, o Christianzinho de Reloads, manda um salve aí galera. E aí, Lúcio? Salve, salve. Salve aí pessoal, salve pra todo mundo. Tô vendo duas lives ao mesmo tempo. Aí sim, irmão. Ô, vai lá quem... Eu não tô vendo live nenhuma porque eu não... Falta mais dois de Giga aí comigo. Quem mais vai ter Giga aí? Eu? Eu não tenho. O Russell tem que de Ankh. É só nós... O Russell, o Zé, vai de Ankh. Pronto. Então vai, então. Chega aí, tô chegando. Eu tô aqui, ó. Já tô de Ankh. Eu tô aqui também. Russell, não vale usar o Out. Só a visão. Ah. Nunca usei. Correto. Ô, Russell, se tu quiser que o Out... Se precisar o Out, o Ankh gira mais rápido se tu tirar o... Minha voz tá baixa? Como é que tá agora aí, galera? Tá de boa. Mas, hein. Vamo fazer sem Out, pô. Com Out é foda, hein. Não, fazei. Ah, vai 3, Júlia. Dá uma surra na gente. Esse Russ aí fica usando o Out. Esse Russ. É, eu já falei que a hashtag é a roxa ou o fusão. Covarde. Ó, covarde. O último vídeo que eu uso, eu posto ela geral. Achei o Ankh. Achei o Ankh. Achei o Ankh. Tem já. Tem um giga atrás de mim aqui. Ah, é o Russ esse aí? Opa! Sai! Ei, vocês tão aonde, cambada? Perda a enceada. Perda a enceada. Eu já tô na enceada, eu tô com dois coentos aqui. Eu vou enfiar essa minha pedra dentro da tua boca. Cê viu onde eu tô saindo. Vem que então é bonitão. Eu tô aqui na enceada. Rapaz, tá muito escuro essa bagaça. Tá. Fotinho do Russell, que bonitão. Não aguento. Ex-vídeo. 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 Deu chega perto. Tan, tan, tan. Oh, não mata, não mata, boi. Que a gente tem que chegar lá. Não, meu. Eu quero te matar, uai. Eu sou fusão. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Tem provas? A gente tá enceada lá. Vamos nos encontrar lá então. Vambora? Vambora. Tô ouvindo um giga gritar. Quem que é? Isso aqui é lerdo pra caralho, meu. Puta que pariu. Tem um maluco lá do outro lado lá de... 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 Porra? Tô ouvindo um giga gritar. Ô cara, a visão noturna já tá ligada já, mano. Se eu desligar fica assim, ó. De noção. Já tá ligado. Tem um puerta lá no solitário. É melhor a gente esperar a fita de dia pra começar a batalha. Verdade, cara. Esse escuro breu supremo aí tá foda. Eu vou ajeitar a configuração da minha internet. Não, tá foda. Ó os caras já zoando aqui, ó. Roar são cuzão. Eu tô vendo um giga ali. Eu tô vendo um giga ali. Pra dar encer... No começo da encerada. Só vem com a galera que entrou na minha live aí. Abraço aí pra vocês. Sou eu. Salve. Essa hashtag vai subir, hein. Vambora. Hashtag RoiSotuzão. Vambora lá, cara. Eu quero ver vocês... Eu quero ver vocês... Eu quero ver vocês... Eu quero ver vocês... Eu quero ver vocês comentar na minha live aqui, hein. Hashtag RoiSotuzão, hein. Caralho, velho. Bora desfalhar isso aí. Comenta aí. Comenta aí nas três lives aí que tá rolando aí. Todo mundo comenta aí, hein. Hashtag RoiSotuzão. Ninguém vai entender o último. Hashtag RoiSotuzão. Hashtag RoiSotuzão. Não importa se vocês não entendem. Só comenta. Hashtag RoiSotuzão. Pra não ficar satisfeito. Vai no último vídeo do RoiSotuzão. E comenta lá. Hashtag RoiSotuzão. Caralho. Que galera vai pensar de mim, cara. Ó, galera. Vou explicar aqui pra vocês. Não tem nada a ver. Só porque... Não, não. Tem tudo ali. Servidores. E é tudo culpa do Chris e do Ludius. Aham. O quê? Que que eu fiz? Claro. Vocês dois que saíram me atacando também. Mas eu não fiz nada. Bem, tudo começou... Tudo começou... Tudo começou com... Tudo começou com o Chris não me protegendo do Imperio Drokin. Tudo começou ali. Nossa, eu tô vendo o Anquilo lá. Arrastando pra vir pra cá. Deve ser o Zé. Não, sou eu não. Eu tô aqui já. Já tô na encerrada. É que eu tô com pouco estamina. Eu tô chegando. É o Anquilo. É o Anquilo. É o Anquilo. O Anquilo. É o Anquilo. É o Anquilo. É o Anquilo. Tô chegando. Ah, mas aqui não dá pra se matar. Aqui tem uns louco aqui. Se a gente se matar, os caras vão vir entrando no meu amigo. Ah, já tem uns três giga aqui comigo. Cadê os dois Anquilo? Os dois Anquilo. Tá aqui ó. Eu tô na frente de vocês aqui ó. Eu passo na frente de vocês aqui ó. Ah, não. Pera aí. Deixa que fica a dia. Deixa que fica a dia. Vamos ficar se encarando. Ah lá. Os dois Anquilo. Agora todo mundo me segue aí. Pra nós ir pra outra área pra lutar ali. Olha o check-sele aí ó. O Joni. Cara, a gente chega. Deixa eu recuperar a estamina. Oh, vai ficar aí o Zé. Zé? 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 Ele mesmo tá te falando vai ficar aí? Pera aí Zé. Tá brigando com ele mesmo. Eu acho que o cérebro bugou. A gente vai me matar eles. A gente vai levar eles com um lugar isolado. Ô, ô, ô. Nossa. Olha o cara comentando. Cusão gostoso véi. Vamo lá gente. Cadê? Cadê todo o... O Zank tá muito pra trás. O Zank lento. Vou ter que tirar o Zé aqui. Depois vai ser o quê? Vai ser só um quilossal. O que dá lá pra trás é o... O Anja tá lá. Eu tô sem estamina. Eu tô sem estamina. Eu falei pra recuperar. Caraca, mas pra subir em subida aqui uma que é... O resto... O resto... Tá quase andando na esteira. Não sai do lugar. Vai chegar um palito só véi. Não sai do lugar. Tô vendo que a gente vai andar pra caralho pra morrer. Tô vendo mesmo. Nem ia tão longe não, cara. Só seguir aí. Vamo num lugar plano, né? Que aqui... Não dá, né? Se correr, quebra a perna. A gente é bom. É, vocês vão quebrar a perna de qualquer jeito. Pô, galera. Só falar pra vocês aí, hein? Russell é o Jajá, tá? Do pai de família. Sai fora, eu não... Ursão peludo. Ai, que delícia. Ele vai jogar o jogo do pai de família? Olha, quem lembra, quem lembra. O Ocoleste, o Ocoleste. O Rojo vai jogar o... Opa, aí sim. O Ocoleste, aí sim. Cara, eu acho que no canal antigo eu gravei o Ocoleste. Acho que o jogo foi inspirado no pai de família e no Ozo. Pô, deixa eu esperar um pouquinho. Cara, eu tô andando sem o Z, a porra do Zane tá lá atrás, véi. Porque a gente é gordo, véi. É. Espero ver os gordo. Boica é a minha fêmea, pra quem não sabe, Flavizão. O Boica é a mulher de todo mundo. É, realmente. O Boica e o Zé. Doido pra ela ter a perna quebrada aí, ó. Não. Salve aí pra quem tem entrado na minha gameplay ao vivo aí, galera. Salve aí pra todos. Agora o Zé ficou pra trás lá, patinando. É a perna que eu falei. Tô velho. Acabou a minha estamina. Que porra. O meu estamina não vai acabar agora. Ah, que delícia, cara. Tô comendo o Christian. Oi. Que lindo. Acho que é você que tá dando. Você que tá abaixadinho. Olha lá. Olha lá. Vai estrupar um quilo. Vou deixar só o ovo. Sai, maluca. Sai fora. Pega aqui lá. Tu vê que quando o cara é mulher, ó. Até o giga vai pra cima dele, ó. Vou dar uma rabada e vou fazer tu ir com a perna quebrada até o local, ó. Tu sabe quando aquilo é fêmeo, ó. Que vai três gigas pra cima dele, ó. Oh, vamos chegar lá na área que a gente tem que ir, velho. O boy que é melhor de todos. O Zé é o feio, meu. É, rapaz. O giga foi pra cima de você, então ele sentiu um cheiro estranho ali de você, viu. Negativo. Seu ser homônio aí tá tecitando os gigas. Ser homônio de Cabra Max. Vem cá. Vem cá. Vamos começar. Pra dar uma rabada eu vou enfiar sua perna na tua boca aí. Eu já perdi o Christian. Cadê o Christian? Seguiu. Tá vendo o Zé? Oh, vamos descansar. Pausa pra descansar aí. Eu vou enfiar meus dentes na sua bunda se você deitar. O cara tá nos levando pro matadouro. É, ele tá fazendo a gente ir lá pra puta que pariu pra vocês dois morrem. Aqui já dá pra... O cara tá nos levando lá pra aquele local lá onde a gente fez a luta de trike. Aqui já dá uma batalha já, ó pessoal. Aqui ó. Batalha de trike. Tá, mas a gente vai ter que ficar esperando até ficar o dia. Ah, é verdade. Alguém conta uma piada aí. Cara, eu não... Osso, você já era uma piada agora. Ah, que engraçado hein. Engraçado pra caralho essa piada. Aí vai lá, tem pessoa do Rio Grande do Sul. É, tem pessoa do Rio Grande do Sul aí também, rapá. Quem é o viado que tá no pão de música aí, ó? Da microfonia. Quem é que tá na microfonia? Que isso? Tá dando um recorde. Pausa pro Gordo fazer recordes. Pausa pro Gordo descansar. Tentando arrumar isso aqui que eu tô querendo entender. Os cara tô tentando fazer um quinto membro. Mas tem cinco, rapá. A área que a gente tem aqui tá ali embaixo, ó, velho. Eu tô deitado, se mais alguém aqui, ó. É o... Os cara tô... Nem vou falar nada, velho. Ó, os cara fazendo nem a nove, cara. Eu tô em Uruguayano. Sai fora. Você e o Cristian ali, ó. Sai. Vou quebrar a perna dele e vai ver. Agora eu vou pegar o Zé. Vem cá, Zé. Ó, não tá correndo. Não, não, não. Olha, olha o Boyka. Olha o Boyka refletindo. Olha. Eu tô olhando pra paisagem aqui, tô refletindo. Ele tá pensando... Ele tá olhando por nada pensando em tudo. É, ele tá pensando eu posso morrer agora. Cara, quem é que é do Rio Grande do Sul aí, pessoal? Diz a cidade. Quem gosta de cacetinha aí, galera? Fala aí. Quem gosta de cacetinha aí, galera? Fala aí. Quem gosta de cacetinha? O galera, tem alguém dando microfonia aí, véi Dá um jeito isso aí, tá dando um suído muito ruim, véi Na moral Eu vou dar uma... Eu vou botar uma bunda dele, mas depois Vou gravar um... O galera, tem alguém dando microfonia aí, véi Dá um jeito isso aí, tá dando um suído muito ruim, véi Na moral Tá aí, alguém que tá dando até... Alguém que tá escutando, tá assistindo a live Sai de cima, Luz Ó, o Eto Daniel falou que o cacete é muito bom Ô, cês... Cês tão ouvindo o chiado aí, véi Tô falando sério, dá um jeito aí, cara Tô falando sério, tô falando bem sério É o ilúvio Cara, eu acho que... O Boica... O Boica, eu acho que... A minha live tá fechada, tem outro computador Eu acho que é o Boica mesmo, cara É o Boica mesmo, cara Agora que eu tô ouvindo o Boica Tá louco, ó Como é que eu tô dando microfonia? Sendo que não tem nada aberto Não sei Tá vindo do teu, tô ouvindo a live Tá mesmo, tá vindo do teu aqui também, ó Tá mais, silêncio, silêncio, silêncio Parou É, não tô agora Eu, hein? Tá os caras contando piada ali Salve, Gabriel Lucas Olha, cara, eu prefiro carne e batata frita junto, mano Tá ligado? Pão francês, isso mesmo Pão francês, isso mesmo Oh, continua andando pra nós chegar na área aberta aqui Aproveitar que tá amanhecendo Pão francês, tem o cacetinho e tem o pãozinho Que é lá do Lá vem piada bosta É tudo a mesma merda, tudo é pão É tudo a mesma coisa, tem tudo com o francês Cacetinho, sem arroque Aí, galera, chegamos aqui na área já Cadê vocês? Eu tô aqui com o Inúdios Eu tô com o jogo do Inúdios Salve, Matheus Luna Aí, galera, chegamos lá Salve, Lodeiro Loideiro Acertei Salve, Fridge Salve, Arthur Salve, Mayara Eu não sei teu nome, né, cara Então tem que falar Mayara, né Mayara? Não, cara, tá na conta da irmã dele Eu não sei teu nome, né, cara Então tem que falar Mayara, né Tá se condenando, hein, Mayara Como é que é o seu nome de noite, hein Mayara Oh, cadê vocês, velho? Como é que é a piada do cara? Como é que é a piada do cara? O garoto pede para... Pera aí O garoto pede para a garota Salve, Vitor O primeiro beijo A garota responde Na praia E o seu O meu foi na escola Wurzel, cadê vocês? Wurzel, onde vocês estão? Vambora, gente Parabéns com o bocóis, né? Vocês estão ouvindo eu gritar? Tô aqui no descampado esperando pra treta Estão indo Estão indo Ah, ele veio para o matadouro mesmo Porém, ele veio para o matadouro Tá ligado, irmão? Olha aqui, ó O lugar é épico Salve, Loi de Airo Que isso, Vitor É nóis aí, mano Salve, projeto Aí sim, hein, Arthur Que? Não tem dinheiro nem pra mim? Coitado do Zé Tá perdido no meio da floresta Capaz Nossa, olha o reflexo da luz na árvore O cara tá batendo o reflexo da luz Na minha armadura Na sua armadura Essa foi boa É a coraça É a armadura Grita aí, boyca Grita aí, boyca F3 aí Ih, olha lá Fotinho Geral gritando Geral gritando Vai, vai, Geral gritando Nossa, Fiat Que doença Sim, eu vou dar o palestinho Já começou a treta Tá louco? Cadê? Só eu encontrei o treço Ai, cadê o outro Anki? O Zé falou que ia dar a bunda ali Já volta Esse aqui O Zé falou não Ó, 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 ó Ó, ó Ó Ah, vai usar o alt Então, safado Pode ficar usando o alt Não, filho Pode ficar usando o alt Não Não tô usando Eu começo a treta Ah, eu também sei, ó Também sei mandar Ó Ó Salve, Eder Salve, Raqueline É, né? Vocês vão ficar feio doente Rodando aí mesmo? Que porra é essa? Tão parecendo trem retardado Ó isso Ô, Vitor Meu dino preferido É o Rex, cara Ô, JR Não, são 3 gigas Contra 2 Anks, cara Salve, Eder Salve, Raqueline Eita, porra Salve, Pedro Cadê o Zé? Salve, Carlos Salve M1B1C Valeu, Fruid Salve, Lô36 Salve, Luan Salve, Luiz Fernando Caralho, é tanto salvo Que eu tô me perdendo Salve, Place14 É, você tem que ter A conta é ativa, Eder Você tem que pelo menos Ter feito uma compra Pra você receber um presente Aí sim, Rick Manda salve Salve, Breninho Valeu, Pedro Salve, Sarrador Salve, Uri O Giga E polui pra Que porra Giga Desenvolve para E penetrou aqui em Giga Cadê Cadê os explosivos? Vamos ser adicionado Ah não, velho Vamos matar esse O Russell logo O Ziv morreu Cadê o Ziv, velho Cadê o Ziv, velho Salve, Tron Vamos lá, galera Vocês parou de comentar Hashtag Russell Cusão Aí, hein Quero ver, hein Salve, Projeto Blue Gamer Salve, Bruno Véi, cadê o diabo do Ziv, velho Ih, vai morrer Vai tomar mordida Vai tomar mordida Aí, aí, aí Zoei Achou, né Sai de perto, fi Socorro, Zé Tô tudo me cercando Cadê Hashtag Russell Cusão Cadê Hashtag Russell Cusão Quem quer ver o Russell morrer Vambora Não, ninguém vai Quem quer ver o Russell morrer Hashtag Russell Cusão Vai lá Sai Tem que ativar Pra você poder ver O jogo Galera Deixa eu falar uma coisa Pra vocês, aí No vídeo mesmo Vai ter uma bolinha Com exclamação no meio Cliquem lá Que eu quero saber A próxima live Se vocês vão querer De herbívoro Ou de carnívoro O mais votado lá Vai ser escolhido Pra próxima live Beleza Então Manda ver lá, hein Galera Quero ver, hein Eu também quero ver O Russell Cusão Fritando aqui, hein Direto O Russell Cusão Sem parar Quero ver fritar Até as mensagens Parar de mandar Ninguém sabe Ninguém sabe o motivo, cara Não tem que ter motivo É só mandar o Russell Cusão Ó o outro Tatu chegando Ó o outro Tatu chegando Salve Matheus Luna Salve Marilene Salve David Tatu Silva Vai 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 Rodear Vai Rodear Minha mão Vai Rodear O caramba Rafa Salve Tatu Silva Deu nada, eu que te acertei Errou Errou Sai Ih, o Urshul já tava com sangramento meu Tomou mais um do Christian, agora vai morrer Não vou não Só acho que eu quero sangrar Russell vai morrer Russell vai morrer Os caras dançando em volta de mim Que isso Errou Errou Salve Rian Salve Pedro Salve Pedro Salve aí pra galera que tá entrando Aí tá aparecendo uns boi aqui Uns gado Morreu Ih, o Urshul morreu galera O Urshul morreu, só falta o Ziv Só falta o Ziv Errou Eita Errou Vai morrer não, cuzão O Urshul cuzão morreu galera Comenta aí que o Urshul morreu Fala bem feito, Urshul Morreu Ziv rapaz Aqui ia morrer todo mundo Double kill Ih, tem um giga com a pata quebrada aqui velho Não Não Eu não quebrei a perna Vou voltar com um brinquedo pra vocês É que essa guerra foi de peixe Salve Rian Morde ele Lúdios Mata ele Lúdios Morde ele Mata o Christian 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 Pega o Christian O Christian já tá sangrando aí ó Mata ele aí fi O Christian já tá sangrando Pega ele cuzão Sai de mim porra É pra você pegar ele velho Eu quero que você banque também Eu quero que você banque também Ah, vai pro inferno Vai pro inferno Vá pro inferno Ihul Mata o Christian 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 O Christian morre velho Aê eu morreu Vou pegar agora Qual dinossauro Pô bora todo mundo de Austra Raptor Ah vou matar todo mundo Vou pegar o Lúdios também Vamos ver se vai Morre Lúdios Matei Sobrevivi Faz o urro Faz o urro Faz o urro moço Brrr Brrr Ah eu achei que ele ia morrer Com sangramento Eu matei Mas eu vou morrer Eu tô com 100 de sangramento Nossa Não O urso tava de outro lugar Ô galera Estão falando pra gente ir de espina aqui hein Cês querem? Ô galera Vamo pegar Vamo pegar aí A gente tá em 5 Vamo Eu sou de São Borja É bem perto Já fui pro urro ainda É Deixa o Boca aí falar gente Vamo pegar aí Quatro 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 Utah Contra um Shunt Quem que vai ser o Shunt aí? Eu Eu Então beleza então Nós se encontra Nós se encontra na Enseada Nós se encontra na Enseada então Eu sou o Utah Já peguei o Utah Já peguei o Utah Já vou pegar o Utah Vai de Shunt então Zé Vai de Shunt Eu peguei o preto 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 Eu saí do server Quem saiu do server? Sandon Foi tentar O O Vou pegar o Utah Onde é que vocês estão aí? Eu peguei também Eu tô indo pra Enseada Qual o nome do server? Eu tô no quatrocentos e trinta Vou ter que Ei, vou ter que dar respawn Nascem, nascem de chance Fala ai meu deus Nascem longe pra cá Pera ai Eu vou ter que dar respawn Não vou Ó hein galera Tô esperando o Seiju tá aqui hein Eu tô indo aí Tô indo pra Enseada hein Bem vindo Bem vindo Geral comenta Russell Cusão Vai tomar troll Todo mundo comenta Primeira vez que eu jogo de Utah Pra pegar um Shuntuga Vamos morrer Quem que vai ser o... Quem que vai ser o Shuntuga? O Zé Ih, o Zé Difícil matar de Shuntuga Não vai... Nós tá de troll cara Nós tá de troll Onde é que vocês estão? Tô com Utah Indo pra Enseada aqui hein Eu tô indo Relaxa Tô indo pra Enseada também Tá todo mundo no Enseada? Eu tô indo também hein O Russell tá Cusão É irmãos Essa hashtag pegou Já é Essa hashtag inventada aí Quero ver todo mundo comentando Hashtag Boica troll Hashtag Russell Cusão Vamos ver Tchau 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 Me dá carona 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 Pegadinhas, pegadinhas de Utah, onde cês tão, porra? Aqui na enceada, eu tô dando carona pro Christian aqui. Eu não nasci. Não nasci aqui, como assim? Não entendi. Eu nasci do lado da enceada. Ê, porra. Vixe, cadê o Christian? Acabou a estamina dele. Acabou a estamina, acabou a estamina. Descança aí, tô saindo, passa a grama. Aí, ó, tô vendo... Tô vendo... Ah, tá vendo o Ipo. Tá vendo o Ipo. Ih, eu... Pô, não pode, não pode. Tô na enceada. Eu tô vendo um estego também. Ih, tô vazando, tô vazando. É, pior que não pode o Ipo e o cara tá aqui jogando o Ipo. Fala na mãe. Batata. Hashtag o Batata. Que que é o Batata? Ah, não. Tem uns quirtos aqui. Ih, morreu. No céu o tempão. Tá cheio de gente morto. Olha a pirâmide lá. Essa é a minha vida. Olha a pirâmide lá. Ai, que é o Ipo. É, tô correndo. Eu tô aqui, galera. Onde é que vocês estão? Eu tô correndo o Ipo. Ah, eu tô vendo. Aí sim, hein, Vitor. Gostei do teu comentário, irmão. Gostei do comentário do Vitor. Todo mundo dando up nesse comentário da Maiara aí, que é o Vitor aí, hein. Qual foi? Qual foi o comentário? Ele falou assim, ó. Vou largar o Spartan Game e assistir você, Boica. Você é mais legal. Aí sim. E se eu dissesse que o Boica pegou a porra do Ipo, cara? Ih, descobriram. Que desgraçado. Acabou minha farsa. Acabou minha farsa, galera. Descobriram que eu tô de Ipo aqui, mano. Mas é um vacilão mesmo, né? É um bosta. Salve para a irmã e Sabrina. Que isso? Olha o cara, UnchatGamer, hashtag Spartan vai se fuder. Pô, tenta pular nesses pretas. Pular no preta? Vamos ver. Não dá, acho que não dá. Só dá para pular no shunt. Eles são muito ótimos para a gente. Lá vem ele. Sai, sai, sai. Ah, peguei! Corre, corre. Você vai lá para ele, pô. Que isso? É um cara. Corre, corre. Corre. Corre que o pai está indo. Corre que eu vou pegar o Ursel. Eu quero o Ursel. Não. Não vai me pegar nunca. É aí, cara. Está sangrando ali, cara? Está sangrando. Está acabando agora. O Vanko, deu quanto dano? Olha, chupa essa, Vanko. Quanto de dano? Hã? Quanto de dano? Eu nunca vou pegar, Vanko. Eu nunca vou pegar, Vanko. Já superei, minha vida. O Vanko nunca vai pegar. O Vanko, tira. Morri. 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 O Vanko morreu. O Vanko morreu por quê? Morreu. O Vanko morreu. Eu me matei. É muito burro. É burro. É tu aqui, Cristian. Lúdia, escapera. Vamos matar esse herreira. Vamos matar esse herreira. Salve, Matheus Luna. Morri. Vamos matar o herreira. Vem, vem, vem. Vamos matar. Morri. Aí. Cara, vou pegar o Yutaku. Cadê o Shanti? Vamos deitar no corpo. Vem, vem, vem. Vamos deitar no corpo. Vem, vem, vem. Deita aqui dentro. Deita aqui dentro. Essa é minha vida. Olha a pirâmide lá. Ele se jogou do penhasco. Eu achei que eu ia sobreviver, cara. Mas não. Tomei no cu. Quem que é esse fio tá aqui perto de mim? Ó o Cristian. Ó o Cristian, cuzão aqui, ó. Tô vendo o Cristian, hein. E aí, Cristian. Vambora. Vambora. Vamos lá, hein, galera. Quem tá vendo aí, ó. Minha live aí. Bora tá dando like aí, ó. Tá com pouco like essa live aí. Quero ver mais like aí, hein. E esse Shanti boladão aqui? Quem que é? Quem que é esse aqui? É o Ziv! Galera, ó. Achei o Ziv. Pô, já dá um susto em você, mas a histamina acabou bem na hora, velho. É, não pula em cima não, velho. Olha lá, pegou ele. Pegou ele. Pegou ele. Pegou ele. Como é que eu lago em mim? Paguei. Vai. 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 Não acaba, sem mermão. Ih, hu. Ih, hu. Corre, monstro. E aí, eu tô vendo uma visão massa. O Boica ficou no lugar deitado, correndo, ó. Sua amiga do Matheus Luna, hein? Aê, Eduardo, lembra de ser assim, cara. Cara, tem um rex que tentou me atacar, velho. Eu vou correr de perto, olha que você já viu isso. Salve, Arthur Games. Ele tá sendo correndo por perto. Ô, vambora aí, fi. Vambora aí, né? Tem que chegar logo na enceada pra atacar ele, ué. Ô, galera, vocês não querem vir colar pra cá, não? Porque senão o Ziv vai demorar demais. Ziv parece que tá meio droga ali, deitando no chão toda hora. Olha aí, a gente tá com sangramento. É, a gente tá querendo sair daqui, mano. Tá com sangramento, cara. Tá com sangramento, gente. Tá com sangramento por quê, fi? Olha a sueta, cara. Eu tô correndo ali. A sueta tá correndo ali, gente. Salve, Eduardo. Lembra sim, Pedro. Salve, Pedro Albuquerque. Tô mandando salve mais três vezes pros caras aí, hein? Eu já não tô sangrando mais. Eu faltou um poeta. Olha o poeta, bicho. Ô, Christian, os caras mandaram falar pra você que você é cuzão. Ô, Christian, cuzão aí. O Zé que me chama. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, quem é esse outro aqui que tá perto aqui? Salve, Otávio. Ô, Titã, ele não existiu de verdade, não, cara. Só fictício mesmo. Tá, vamos lá buscar, então, o Zé aqui. Até ele chegar aqui. Onde é que ele tá? Cadê você, Zé? Acho que é pra cá. Salve, Carlos Matador. A gente tá pra trás, hein, Seado? Eu perdi o Christian de vista. A gente tá indo aqui, que os Pertas tão mudando e corredando a gente. O Pertas tá correndo a gente. Salve, Felipe Gamer. Vai, né? Já puxava, já puxava. Olha aqui, vê se eu tô sangrando, que pra mim tá dizendo que eu tô sangrando, mas não eu tô. Eu, o live tá deixando mesmo, ó. Eu tô esperando você chegar, hein. Tô mesmo. Olha o Christian grudar nele de novo. Olha o Christian grudar nele de novo. Ah, não. Deitou só. Eu tô sangrando aí pra ti. Tô pelo sangue, não. Salve, Dark. Salve, Vanessa. Salve, Leonardo. Tava dando corredondo a gente. Olha o comentário do Victor é ferro ali. Spartan, viadinho. Prefiro você ou Slim? Hashtag Russell, cuzão. Valeu, Eduardo. Curtiu seu comentário, cara. Olha o One Chat, gamers. Spartan, só um cocô que saiu do esgoto assim, puf, e parou no YouTube. Salve, Lucas. Salve, Felipe. Salve, maluco jogando. Tamo chegando. Ih, olha o Barry. Olha o Barry. Vamos pegar o Barry, Christian. Vamos matar o Barry, Christian. Christian, vamos pegar o Barry, cara. Salve, Loideiro. Salve, Alex Santos. Titã blindado. Fala aí, cara. O que eu ganho? Titã blindado. Salve, Black. É o quê? O cara dele é Titã blindado. É o Chantuga ali? É o Chantuga ali. É ele, é ele, é ele. Morde ele, Christian. Pega esse Barry, Christian. Mata ele, Christian. Vai, Christian. Hadouken. Aí, ó. Tá chegando a galera. Chegou. Pega ele, Christian. Pega ele. Mata o Barry. Mata o Barry. Hashtag mata o Barry. Hashtag mata o Barry. Hashtag mata o Barry. Aí, ó. Êêê. Vamos lá, cara, mano. Vamos lá, gente. Hashtag mata o Barry. Vamos lá. Quatro e o tá em cima dele. Vem, gente. Mata o Barry. Vamos lá, então, pra cima dele. Aqui, ó. Tô aqui, já dei sangramento nele. Isso, ó. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Pega ele. Pega ele. Deitou. Deitou. Vai. Morde eu não, porra. Caralho, você me mordeu, sua anta. Me mordeu, cara. Me mordeu. O cara me mordeu, velho. É uma anta. Ih, vamos matar o cara. Vamos matar. Aí, boa. Mata ele, filho. Deixei ele sobreviver, não. Mata ele, cara. Só falta tu lá. Aí, boa, Chris. Vai aí, Ludius. Pega ele, gente. Mata ele. Vai um por vez, um por vez. Isso, vai um por vez, com um galego. Eu vou esperar um pouco. Olha o cara intimando. Olha o cara intimando ali, velho. Nossa. Alex Santos, não sou, cara. Devido a umas infelicidades aí, disso eu não vou falar, não vou comentar mais nada sobre isso, tá? De Esparta aí, eu não quero saber nada. Eu peço encarecidamente a vocês que não comentem sobre Esparta para mim, cara. Salve, tinta blindado. Salve aí pra galera que tá entrando, que eu não tô acompanhando. Aí, ó, mordi ele. Vai, 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 vai. Eu tô tentando parar esse sangramento. Ô, Rex, tá vindo. Que porra é essa? Ah, peguei. Boa, boa, boa. Dá uma mordida nele e vai. Matei, matei. Boa, boa. Matamos. Vai na equipe, porra. Dá um medo, meu mordido. Ô, Rex, tá ali. Eita, levanta, cuzão. Ele vai te pegar, porra. Sai daí, porra. Vamos pegar esse Rex depois? É, ele que tá lagado pra caralho. É uma impressão minha. Eu acho que ele tá lagado pra caralho. Eu acho que ele tá lagado pra caralho. Tá no grito da dentro, pô. Tá andando travando. É, tá andando travando mal. Eu acho que ela é BR, viu? Letícia. É, eu acho que ela é BR. Olha, ele quer atacar o assunto, pô. Que não, rapaz. Eu acho que ela tá assistindo alguma live aí, ó. Galera, o Foca... Pera aí, gente. Pera aí, deixa eu comentar um negócio aqui com a galera. Gente, pera aí, porra do caralho. Gente, o Foca aqui é a live aqui que tá acontecendo. Se vocês quiserem comentar que outro youtuber é legal, ok. Sem xingamento e sem nada. Porém, eu não me dou bem com o Sparta. Essa é a minha opinião pra vocês ficarem sabendo já e tudo mais. Beleza? Devido a algumas coisas que aconteceram aí. Agora, bora focar aqui na gameplay aqui, na live. Pronto, acabou, fi. Ó, galera, vamos voltar aqui pra gameplay que não vai grudar aqui no Ziv, porra. Ah, peguei. É todo mundo grudando no Ziv. Vai, porra. 3 e o tá. 3 e o tá no Ziv, cara. Pega ele, mano. Pega ele, véi. Pega ele. Cadê o resto, véi? Eu tô voando. Eu tô voando. Eu tô voando. Pega ele, porra. Eu tô voando. É o Super Utah. Ó o Russell voando, é o Super Utah. Ataca novamente no servidor. Acabou, acabou a minha stamina. Hashtag mapá. Eu vou, mano. É isso. É isso agora, Zé. Acabou a stamina. É o Super Utah. É o Super Utah. É o Super Utah. Galera, lembrando, o assunto aqui é live. Não é comentar sobre youtubers. Porque senão isso gera treta e isso não tem nada a ver com o propósito aqui do vídeo. Vamos lá, gente. Sobe em cima dele aí. Cadê o povo atacando ele? Eu tô voando. Eu tô voando. Eu tenho que esperar isso acabar. Não vai acabar. Você tem que morrer. Vem cá, eu tô te matar. Não, não, não. Eu não quero andar tudo. Eu não quero andar tudo. Mata ele. Mata ele. Eu não, porra. É ele. É o Russell. Não eu. O cara tá de vantagem em mim. É isso, velho. Eu vou usar o outro aqui, velho. Ó, hein, galera. Falando um pouquinho aqui. Eu tenho outra meta pessoal que são 5k de inscritos. Eu conto com a ajuda de todo mundo, hein. Quando chegar em 5k, eu faço outro especial, beleza? Gente, ó. Eu acabei de falar que eu não quero falar sobre o Spartan. E vocês continuam me perguntando o motivo e parará. Não tô afim, galera. De coração, de verdade. Vamos parar de falar sobre o Spartan aí. Vamos focar aqui na gameplay, beleza? Vai um por vez em cima dele. Tá, a gente tá vendo o Brasil. É isso aí, ó. Foca na live, porra do caralho. É isso aí. Hashtag foca na live, porra do caralho. Vambora. Eu tô tentando morder a porra do cara. Ele não morre, velho. Todo mundo voando, vale. Que todo mundo voando, filho. Você não consegue desbugar, filho. Você vai morrer de jeito. Tô matando aqui o Xantuma. O Xantuma é difícil de matar. Isso que eu tava pensando aí. Tando uma moto voadora. Eu ia falar que ele tava no carro, voadora. Não caia em visível. Hashtag foca na live, caralho. Comenta isso aí, velho. Sai pra lá, roxa, mano. Sai pra lá, roxa, mano. Ah, tu me mordei, roxa. Caralho, tá mordendo. Caralho, alguém me mata. Alguém me mata, sério. Quem me mordeu, seu arrombado. Vem cá, vem cá. Vou te matar. Vem cá. Ah, vamos morrer. Eu vou morrer por causa do roxa, meu Deus. Cara, sério. Olha isso. Tá bugado pra caralho. Peguei. Eu tô travado, velho. Eu tô travado, velho. Eu tô travado, não dá pra me mexer, não. Ah, tá. Só esperar a estamina recuperar aqui que eu vou, velho. Eu tô superando. Salve, guarda-voi. O Cristian ainda tá bom também. Não, pra mim eu tô normal. Três jantar, três jantar, três jantar do Zinho, cara. Peguei ele, mano. Peguei ele, velho. Não, eu tô travado, eu tô travado. Não dá pra mim me mexer. Eu recupero um pouco do like. Quem tá sangrando aqui, velho? Eu. Salve, very hard. É porque... Galera, pra quem eu não tô dando salve, é porque tá chegando muita informação aqui, tá ligado? Muito comentário. Eu não tô dando conta de acompanhar porque eu tô prestando atenção no jogo, entendeu? Se vocês quiseram uma atenção aí mais fodástica pra chegar o Bang aqui pra mim, vocês têm que entrar lá no chat exclusivo, lá no VIP. Aí vocês dão uma entrada lá que lá o negócio é mais organizado e pá, porque aqui tá muito confuso, muito rápido, velho. Posso pular nele, posso pular nele. Vai, vambora. Vambora, porra. Bir, só faz o urro, porra. Faz o urro, meu Deus. Ele virou pra mim. Grudei, grudei. Vambora, grudei. Vambora, porra. Junta aí. Cadê o resto da galera aqui, mano? Vão matar esse shunt, velho. Não sossegue enquanto esse shunt não morrer, velho. Morre, shunt. Morre, shunt. Seja um bom shunt e morra. Eu morri? Como é que eu morri? Eu morri por quê, velho? Caralho, mano. Eu morri por causa de quê, velho? Eu sou anubi. Eu matei, na verdade. Dez, dez mil. Quanto que eu chante? Tá de vida? Eu tô com seis mil. Caralho. Caraca. Me dá louco. Nossa, tá aí eu sozinho? Com isso que me abandonou? Eu tô terminando de recuperar. Eu nem sei onde é que eu tô, velho. Nasci aí perto, porra. Nasci na triple, mano. Tô chegando aí, caralho. Eu também tô chegando. Salve, Cíntia Salles. Caralho. Ih, tem um Teresina. E o quê? Ih, tem um Ipo também. Mas não pode pegar. Oh, mas esse Shunt não quer morrer. Tá? Porque ele junta atacando o ar. Tá bem louco. Salve, Slane. Tentou matar o Christian. Nunca será. Já mandei, Cíntia. Mandei salve aí pra você. Ótimo. Stelf, Stelf. Até parece. Você não tá me vendo. Já mandei. Já vou te ver bugado aí. Eu vou te ver com você. Encaixa aí, Cíntia. Ih, um Camarassauro. Um Camarassauro. Esqueceu deu, né? Esqueceu deu. Esqueceu deu? Esqueceu deu. Porra. Ô, Red15. Deixa eu te perguntar. Por que você vê que esse comentário é agressivo aí, cara? Posso saber por que desse comentário é agressivo aí, cara? Deixa eu te falar aí. Eu não sou obrigado a gostar de certas pessoas não, cara. Entendeu? Tá, por que você vê que esse comentário é agressivo aí, cara? Posso saber por que desse comentário é agressivo aí, cara? Deixa eu te falar. Eu não sou obrigado a gostar de certas pessoas não, cara. Então, beleza. Vou ficar atentando ele aqui. Coisa de sangramento? 25. Ah, caca um pouco. Eu não sei o que desse comentário é agressivo aí, cara. Cara, eu prefiro salgado, mano. Vai, Red15. Que legal, cara. Mas, por favor, evita aí que é desnecessário. E eu não sou obrigado a gostar de ninguém. Tu tem tua opinião e eu tenho a minha, ok? Cheguei aí, porra. Quanto luta é morto aqui, cara? Com uma chacina. Agora eu pulo nele. Ele quer me matar, ele quer me matar. Agora eu pulo nele e fico pulgado de novo, né? Só que falta. Pega ele por trás, vai. Pega ele por trás. Ó, vai. Todo mundo monta nele, hein? Só que eu tô sem um pouco de estamina aqui, hein? Não. Ó, galera. Seguinte. Eu não vou corresponder a mais nenhum comentário. Se tiver comentário sobre Esparta aí. E me denigrindo aí, tá bom? Não vou. Pega um pouco de estamina aqui, hein? Porque o foco aqui é matar o chante, a live. Não sei, velho. Se tiver comentário sobre Esparta aí. E me denigrindo aí. Caraca, ele tá. Ele não tá dando pra mim. Ele tá, sei lá. Ih, olha ali um terezinha. É matar o chante, a live. É o chante, pô. Vai, burra. Caralho, geral, geral. Vai, geral nele. Geral nele. Buguei de novo. Vai se foder. Buguei de novo. Eu não buguei, não. Vocês estão tentando matar o Terezinho mesmo, velho? Cara, o foco é o chante. Cadê vocês, velho? Oi. Ô, Vitor, meu nome aqui é Pedro. Você consegue gritar no Terezinho? Não, ele tá bugado. Cadê vocês, velho? Ele não tava grudado. Ele falou que tava bugado. Outro Terezinho. Aí, o tá agarrando em geral aí, velho? Meu nome aqui é Pedro. Tem um camaro agora. Ih, fudeu. Eu grudei no camaro. Vamos lá, hein, galera. Galera, hashtag foco na live aí que eu quero que pare esses comentários maldosos aí. Esses comentários sem necessidade. Ai, eles me quase pegou. Vamos lá, hein, galera. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero que pare esses comentários maldosos aí. Esses comentários sem necessidade. Salve, Gustavo. Vamos ir até derrubar isso. Ô, galera, é pra focar o chante. Nós temos que derrubar o chante. Ô, Ziv, quanto de HP você tá, cara? Que bota, hein? Dois mil. Quanto? Dois mil. Dois mil? Deixa eu ver que ele vim tentar encobrando, ó. Nós temos que derrubar o chante. Ô, Ziv, quanto de HP você tá, cara? No mínimo é inscrito vindo aqui. Ô, galera, é inscrito vindo aqui pra uma casa? Dois mil? Pode vir, cara. Pode vir. Fala o server aí. É, só fala quem é inscrito, né, pra saber. É o Tempa Sandbox. Só chegar. No ícone. Galera, é inscrito vindo aqui pra uma casa? Salve, Clayton. Pega a outra rápida e vem pra cima. Beleza, Wed. O comentário não era pra mim, ok, então. Fechou. Parou de falar sobre esse assunto aí e encerrou. Ô, cadê os outros e o tá, mano? Cadê os seis, velho? Eu tô chegando. Eu levei dando só dentro de um... O comentário não era pra mim, ok, então. Mata aí, velho. Fechou. Parou de falar. Mata aí, velho. Ô, cadê os outros e o tá, mano? Cadê os seis, velho? Cadê a história, porra? Tanta gente num lugar só. Morreu! Matamos o chante, porra! Matamos o chante. Agora pega o camarassauro, velho. Pega o camarassauro. O Terezinho me matou, né? É, ficou o Terezinho, velho. Pega o camarassauro, cara. Pega o camarassauro aqui. Morreu! Matamos o chante. Pega o camarassauro, velho. E olha lá. Tá mochante. Agora pega o camarassauro, velho. Pega o camarassauro. Coitado do camarassauro, velho. Pega o camarassauro. Eu morri! O viado dele me matou. O Terezinho me matou, mano. Não sei de que eu vou agora, mano. Vamos matar ele. Vamos matar o Terezinho, né? Bora. É, eu tô matando ele. Agora não vai apelar, velho. É que você tem que passar, você não passou. Valeu, Rian. Valeu, galera aí que gosta de mim e tudo mais. Valeu aí, velho. Ah, morri. Eu vi ele te matou. Eu tô no rabo dele. Salve, Silva. Não vai apelar, velho. Galera, eu vou dar uma saída aqui. Daqui a pouco, que tá na live aí, eu vou dar uma saída. E depois a gente vai com o Gary's Mod. Né, Christian? Não, beleza? Tô matando o Terezinho. Então, falou, galera, daqui a uns... O Anja ainda tá voando aí. Não, não tô. Falou pra vocês. Eu já volto, vamos. Quer dizer, jumpar. Caraca, não tira nada de vida desse vídeo. Tô chegando aí, já tô vendo ele. Ô, Titão, o que me inspirou fazer o canal, cara, o que me inspirou fazer o canal foi ver o retorno aí do pessoal, os inscritos elogiando e tudo mais, cara. Foi isso que me inspirou fazer, velho. Ô, Titão, o que me inspirou fazer o canal, cara... Valeu aí pra galera que gosta de mim, mano. Salve, DeFelipe. Salve, Gabriel Lucas. Ele tá mancando. Tá, tá me definindo. Eu quebrei a perna dele, cara. Vai, macu. Nossa. Vou deixar ele matar. Tá, tá me definindo. Tá, tá me definindo. Tá, tá me definindo. Tá, tá me definindo. Aqui passa o rodo, porra. Faz o urro. Brr. Brr. Agora lá vai o porco correndo ali, ó. Aqui tá voando, porra. Faz o urro. Brr. Brr. O porro do camarão é glistando, cara. Olteiro. Matou o Terry, matou o Terry, matou o Terry. Matou o Terry, matou o Terry. Vem tentar estar comigo. Vem, 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 vem. Matei. Valeu, Terry. Como é? Valeu, Terry. Vem tentar estar comigo. Falou, Vitor, salve aí, cara Nossa, galera Olha a visão noturna, velho, o jeito que fica Ficou uma bosta E esse camarada sauro não morre, velho Falou, Vitor, salve aí, cara Cadê o resto de vocês, galera? Cadê o resto de vocês, galera? A gente não tá se dando dano? Tu não tá me dando dano, sim Salve, bombeiro Caraca, moleque, eu vim jogar de chão Salve, bombeiro Salve, Kawa O piratão fratinho assim Aê, negados A live de hoje vai encerrando por aqui Se vocês gostaram aí, bora tá dando aquele like maroto Bora tá comentando com os amigos E se vocês quiserem mais lives, vamos tá comentando aí, beleza? E eu vou ver quem ganhou E eu vou ver quem ganhou, se foi o herbívoro ou se foi o carnívoro, galera O mais votado vai ser o que vai ser trago na próxima live, beleza? A galera que restou, que tá jogando comigo aqui, manda um falou aí pra galera aí Valeu aí galera, falou Falou galera Aí sim, mano, aí sim, galera, aí sim Bom galera, é isso aí A live vai ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês aí E vamos ficando por aqui, John Falou galera E vamos ficando por aqui